Duas crianças estavam patinando no lago congelado da Alemanha. Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam despreocupadas. De repente, o gelo se quebrou, e uma delas caiu, ficando presa na fenda que se formou. A outra, vendo seu amiguinho preso e se congelando, tirou os patins e começou a quebrar o gelo com todas as suas forças, até que conseguiu libertar o amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino, Como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com as mãos frágeis. Nesse instante, o gênio Albert Einstein, que passava pelo gelo, comentou Eu sei como ele conseguiu. Todos perguntaram, pode nos dizer como? É simples, respondeu Einstein. Não havia ninguém ao seu redor, para lhe dizer que não seria capaz. Deus nos fez perfeitos, e não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo, só depende de nossa vontade e perseverança. Cocoricó Aí, bro, se você gosta dos meus vídeos, logo abaixo aqui tem o nome e inscreva-se. Se inscreva no meu canal, na moral, bro.